ATENÇÃO, ATENÇÃO, INSCRIPORES PROLOGADA A DESAFIROS CRIATIVOS DA ESCOLA Um prêmio que vai apoiar até 50 grupos com 2 mil reais E que reconhece projetos de quem está no ensino fundamental e no ensino médio Sabe quem pode participar? Grupos de alunas e alunos de todo o Brasil com pelo menos uma professora ou professor que estão fazendo alguma iniciativa para mudar algo na escola, no bairro ou na comunidade E vale qualquer projeto? Então, tem que ser uma iniciativa dos próprios estudantes Criada com muita empatia, criatividade e trabalho em equipe Tá passada? Inscrições prorrogadas até 4 de outubro Então corre e digita aí o que eu vou te falar Desafio.criativosdaescola.com.br Inscreva o seu grupo, é totalmente gratuito!